Prece de Cáritas Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade Dai força àquele que passa pela provação Dai luz àquele que procura a verdade Punde no coração do homem a compaixão e a caridade Deus, dai ao viajor a estrela guia Ao aflito a consolação, ao doente o repouso Pai, dai ao culpado o arrependimento Ao espírito a verdade A criança o guia, ao órfão o Pai Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem Esperança para aqueles que sofrem Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores Derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão Um só coração, um só pensamento subirá até vós Como um grito de reconhecimento e de amor Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso A fim de subirmos até vós Dai-nos a caridade pura Dai-nos a fé e a razão Dai-nos a simplicidade Que fará de nossas almas o espelho Onde se deve refletir Vossa doce e divina imagem Amém Amém Legenda Adriana Zanotto